Quanto será que eu vou fazer rodando de Uber com a PCX 160 até o celular descarregar? Acredito que ele dure até o meio dia, pois eu estou usando o brilho no máximo, um fone de ouvido via Bluetooth e 3 aplicativos abertos. Este será um vídeo curto, só para estar mostrando se vale a pena trabalhar de Uber aqui em Belo Horizonte com a PCX. Eu vou adiantar o vídeo para que ele não fique muito longo. A minha primeira corrida é essa aí, começa às 6 e 8 da manhã, carga do celular 100%. Eu vou fazer um vídeo para que ele não fique mais fácil. Eu vou fazer um vídeo para que ele não fique mais fácil. Neste exato momento eu direcionei meu aplicativo para minha casa. Para eu já ir fazendo corridas que sejam em direção a minha casa. E assim eu finalizo minha manhã. Às 11 e 9 da manhã, 7% de carga, 153 reais feito e 18 reais de gasolina gasto. E se você ficou até aqui, é porque você gostou deste conteúdo. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhe para os seus amigos e até nosso próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí